E pode ir pra que eu vou fazendo com certeza pra matar todos os demônios Dentro dos medos e incertezas dos versos que eu componho Daqueles que me aflizem nos meus sonhos Por isso que eu tô fazendo eu não desmoronho Não importa porque eu vou fazer porque eu tô me livrando dos B.O. Pra crescer e evoluir e sempre eu fazer melhor Não importa porque eu entro na sua mente Eu vejo adversário uma barreira independente de quem seja na minha frente Eu não vejo um oponente melhor que eu Mas nem pior porque eu sei que isso aí até depende Porque no fim das contas aqui não prevaleceu Eu sei que vai ganhar quem aqui foi eficiente Mas vejo na sua cara que aqui cê vai tremer Por isso que o pipoca nunca foi eficiente Porque agora sabe que eu puxo o gatilho Cê vai pipocar como sempre então cê morre como milho Aí da hora seu ataque Falar que eu vou morrer como milho Você é a galinha e puxa o gatilho Eu pra entender Aí meu parceiro na humildade não proceder O seu rod inteiro foi só falando de você Essa aqui é a fita que eu entendi Na humildade não tô sem Só tem você de MC Só tem 16 MC se você não sabe Todo mundo aqui tem muita força de vontade Então antes de vir vir aqui se falar de ti Na humildade seja MC Até porque mano tá ligado eu rimo habilidade Vou mostrando que pra rima é facilidade Até porque meu mano tá ligado eu vou dizendo Uma parada que ele falou aqui é sem regime No começo que ia matar os seus demônios Mas apologia mano ao suicídio é crime Então você não pode matar seu próprio demônio Ou incentivar o seu irmão a fazer o mesmo Até porque cê sabe que no fim das contas mano Os irmãos tão se jogando e é de cima de um penhasco Caralho Caralho Cê é louco Logo uma cotovelada de John Jones Aí Barulho barulho somente para quem gostou da rima do Diogo Barulho barulho para Jaspion Mais uma vez Diogo Jaspion Eita um coral mano Mas aí mão direita para Diogo Diogo mão direita Visual visual da hora Mão direita para Jaspion É isso Diogo a zero Vai morrer Vai morrer É meu ofício Meu vício improvisação Às vezes fica meio difícil a dicção A gente começa meio nervoso Esforçado Não importa meu parceiro Onde cê vai ser colocado Até porque meu mano Essa que é a falta Do hip hop Cê esquece o que coloca em pauta Até porque mano Tá ligado é o cinismo Se cê fala que é MC Só pregando é egocentrismo Pelo menos ataquei A enormidade mano Quando eu rimei Eu tava me colocando Até porque parceiro Tá ligado Essa é a arte Eu posso até perder Mas eu faço a minha parte Até porque eu faço hip hop Há muito tempo E se você não faz Não compartilha do sentimento Só pra você entender Que eu faço a minha mensagem E não importa mano Qual que é a logaridade Então cê sabe Que eu vou dizendo Pra você Se eu perder aqui Eu vou lá no Grajaú Bater em você roubado Mas eu nem sou do Grajaú Se eu fudido Vai vendo que cê perde Porque cê não é meu amigo E dá pra ver que aqui Você é um puta enrustido Por isso que o seu rap Não tem a sagacidade Há mais tempo Mais quantidade Nunca foi qualidade Aí cuzão Vai vendo que cê perde No momento Porque cê falou Até que eu já me coloquei É porque quando eu vejo Você vejo que é só lamento Porque em terra Onde eles são humilhados Eu me faço rei Eu que me coloquei Por isso cê se indagou Porque na minha tristeza Só meu ego que me abraçou Então cê não reclama Disso que eu tô falando Eu sei que aqui na minha frente Ele tá panguando Você faz essa cara Com certeza Eu sei que aí é só caô Porque ele perdeu primeiro E sabe que ele fracassou Até porque na minha frente Eu sei que você deu caô Cê já sentiu um 2x0 Que tipo de sonhador Vai Aê família Valeu, valeu E somente para quem gostou Da rival do Jaspion Barulho, barulho Para Diogo Diogo passando para a próxima fase Vai muito barulho Para o Jaspion E aí família